Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério do Meio Ambiente em Brasília, onde serão divulgados os dados do desmatamento na Amazônia. Vamos acompanhar as informações. ... até sexta-feira. Ele vai falar, ele me telefonou, quer dizer, saindo daqui, ele voltou para me falar e nós resolvemos chamar a coletiva. Ele vai explicar aqui a ideia que ele abra falando um pouco sobre o que aconteceu e vamos chamar o INPE com o doutor Maurano, porque o Peronde não conseguiu vir cada avião, nem de manhã, nem agora tarde. E vamos divulgar os dados, o dado oficial do Brasil, da taxa de desmatamento 2013-2014. Portanto, o dado que é torná-lo disponível formalmente perante a Convenção de Clima e que, como acabei de dizer, recém ficou pronto nesse minuto, estou recebendo a informação agora na hora do almoço. Então, Campoliana, por favor, em seguida o INPE faz a exposição, como sempre, aí abriremos para as questões. Boa tarde. Eu não tenho nada novo, Isabela já mais ou menos explicou. Eu havia prometido que eu tinha um compromisso da direção do INPE, que nos daria o dado com a mais brevidade possível e eu falei que o limite era sexta-feira e, quando eu estava saindo daqui, o meu chefe do gabinete estava me telefonando insistentemente para dizer que os dados estavam apurados e estavam enviando os dados. Eu falei com o perante do telefone, a impossibilidade dele vir, ele já tinha perdido um voo de manhã e aí nós decidimos divulgar as informações. Assim que as informações chegaram, nós decidimos que elas deviam ser divulgadas. O doutor Maurando está aqui e, portanto, vai fazer a apresentação dos resultados, são os resultados oficiais do PRODES, está certo? E que, portanto, vão ser apresentados agora. A gente faz todo ano da taxa PRODES com todos os slides produzidos pelo INPE, tá? E aí depois a gente abre para pergunta e resposta. Tá bom aí? Ok? Vamos lá. Boa tarde a todos. Sou Luiz Eduardo Maurano, tecnologista do INPE. Represento aqui o nosso diretor, doutor Leonel Peronde, que não pôde vir para um cancelamento do voo, já não conseguiu vir para o evento da manhã e, então, coube a mim aqui a fazer a divulgação do número oficial de desmatamento apurado pelo INPE para o período 2013-2014, o que nós chamamos de PRODES 2014. É um dado estimado, lembrando sempre que o INPE desenvolve essa metodologia em duas etapas. No começo de dezembro, final de novembro, é uma primeira estimativa do dado e, no primeiro semestre do ano que vem, a consolidação das informações para toda a Amazônia Legal. Mas vai dar para ver que já é um número muito próximo da realidade. Por favor, Dami. Bom, só um pouco de contexto. O PRODES é um programa oficial do governo brasileiro operado pelo INPE desde 1988. Então, completamos 25, 26 anos de divulgação desse dado. Fornece a taxa anual de desmatamento por corte raso. Ou seja, uma remoção completa da floresta é captada pelo PRODES, desde que estoura a 6,25 hectares. Utilizamos um conjunto enorme de imagens para fazer essa divulgação, esse cálculo, da ordem de 215 imagens. Utilizamos, basicamente, um satélite chamado LantSat e outros, o CBERS, satélites com características semelhantes, onde eu consiga enxergar esse desmatamento maior que 6,25 hectares. Desde 2002 ou 2003, todos os dados são divulgados na internet. Então, no nosso site, a partir de segunda-feira, os dados de 2014 também vão estar lá. Todos os mapas, todas as tabelas, todas as imagens que foram utilizadas no mapeamento vão estar disponíveis. Toda a base pretérita já está para qualquer aferição, qualquer levantamento da qualidade do mapeamento efetuado pelo INPE. E somos, desde 2004, um projeto integrante do PPC-DAN, assim como o DETER e outros. Bom, aqui é só um pouquinho de informação. Corte raso, a remoção completa da cobertura florestal, uma floresta primária. Houve uma supressão completa da vegetação e isso acaba gerando esse tipo de situação. Esse tipo de desmatamento é o único que é captado pelo PROT. Desde 1988. Não podemos mexer nesse processo de captação do desmatamento porque mexeria em toda a nossa série histórica. A gente teria que fazer todo o estudo pretéreo. Então, concentramos no corte raso maior que 6,25 hectares até hoje. Esse tipo de desmatamento deixa um sinal muito claro. Uma imagem de satélite, das imagens que a gente utiliza, são aquelas manchas meio avermelhadas. O verde é a floresta, vamos dizer assim, ainda não desmatada. E isso gera uma caracterização muito forte da que aquilo sofreu um corte raso. E é isso que a gente tem que procurar em todas as imagens da Amazônia Legal. Características desse tipo, que não foram nas imagens do ano. Nem sempre a caracterização está muito forte, mas aqui é uma área profundamente degradada, já em final do processo da degradação, considerada pelo projeto também como corte raso, porque toda a estrutura florestal ali não existe mais. Tudo isso para chegar aqui. Esse é o dado oficial do governo, o dado estimado pelo INPE para o desmatamento 2014. 4.848 quilômetros, a segunda menor taxa da história, desde quando começamos a medir a série em 88. Os dados por estado, depois acho que isso vai ser, circulada. O Amapá ali, só uma correção, o Amapá não é zero, não observado. Ainda nessa primeira fase do PRODES, não observamos nenhuma imagem no Amapá. Sim, o Amapá tem um estado crítico para a gente, porque o tipo de satélite que nós utilizamos é muito sensível a nuvens. E nuvem, para esse tipo de instrumento, é o inimigo público número um. O Amapá tem uma cobertura muito grande, uma cobertura de nuvens muito grande, o que dificulta a análise das imagens desse estado. Bom, os dados por estado são esses. Próximo, a comparação com os dados desde 2004, o início do PPCDAN, mostra a menor taxa, taxa da história, 4.571 quilômetros, chegou próximo agora, 4.848. Representa uma redução em relação ao período do ano passado, ao PRODES 2013, de 18% para a Amazônia Legal, depois tem os números por estado. E representa uma diminuição de 83% em relação à base de 2004, quando iniciou o PPCDAN. As imagens escolhidas para essa primeira estimativa foram 89 imagens, mas essas não são escolhidas aleatoriamente. Elas têm que cobrir os 43 municípios prioritários, estão marcados ali em azul. E essas imagens são escolhidas de tal forma que elas representem no mais que 90% do desmatamento do ano anterior. Nesse caso, para 2014, ela representou 93% do desmatamento do ano anterior. Ou seja, o grosso do desmatamento foi pego, foi identificado, foi mapeado e foi quantificado. Está aqui a taxa. O restante das 200, a diferença para as 212, 210, vai depender da cobertura de nuvens, representa muito pouco do desmatamento do desmatamento que já foi detectado. Ou uma nova, uma frente, uma nova frente de desmatamento que não foi captada ainda, pode surgir, mas é muito difícil isso acontecer. A distribuição, só um minutinho, a distribuição é essa, pode ver que o Amapá ficou de fora dessa primeira estimativa, mas o arco do desmatamento está coberto, até com folga para toda a parte do Acre. O Maranhão cobriu quase todo o estado, o Mato Grosso, o crítico está coberto. Ou seja, é um número muito próximo do que vai ser apresentado na consolidação do ano que vem. Por favor, Adam. A série histórica, de outra forma de apresentar, desde 88, a nossa história com relação ao monitoramento do desmatamento. E o segundo menor dado da história, agora, perdeu aqui para esse. E volta a uma tendência de baixa no desmatamento, que o ano passado tinha aumentado, um pequeno aumento na tendência e voltou a baixar. Lembrando sempre que o PPCDAN começa a atuar nessa fase pós-2004. A redução é considerável. Aqui são números por estado, no período também de 88, todos declinantes. As variações que acontecem ao longo de 2000 para cá, as variações relativas em relação ao ano anterior, a queda de 18% em relação... Aqui teve um aumento, em relação a 2012, e agora uma redução de 18% em cima desse mesmo número. Esse número, ele pode ser corrigido, nós costumamos dizer, pela metodologia, que ele pode ser corrigido em mais ou menos 10% no primeiro semestre do ano que vem, quando o INPE concluir o mapeamento das demais cenas. Mas, uma vez aconteceu de chegar a 9%. Nos últimos anos, a metodologia permite uma redução. O cálculo da taxa permite até uma redução do número. Nós esperamos, então, alguma coisa próxima a 2%, 3% na correção do número de 2014. Aqui nós temos, então, o 4.848, isso deve ser corrigido, pode ser corrigido para mais ou para menos, até 10%. Não imaginamos que chegue nesse nível de 10%. Um slide complicado, mas cabe. Em toda divulgação do dado oficial, então, entra na berlinda, vamos dizer assim, o nosso outro sistema, que é um sistema para apontar áreas, alertas de desmatamento para mover a fiscalização. E sempre nos é cobrado se esse sistema é um bom indicador de tendência do desmatamento. A gente sabe que ele não mede o desmatamento real, ele é um sistema com a precisão bem mais baixa, utiliza um outro conjunto de imagens. Mas, como um indicador de tendência, nós podemos dizer que, na série histórica que nós temos, ele, esse ano, o DT apontava um aumento de 9% no período de 2012, 2013, contra 2013, 2014, e o PRODES aumentou, então, teve uma redução de 17%. É um fraco indicador da tendência. Ou seja, não utilizem o DT para estimar o desmatamento do PRODES. Apesar que, em outros anos, ele foi consistente, pelo menos o sinal ele acertou, muitas vezes, quando o DT disse que o desmatamento ia cair, o PRODES confirmou. Quando o DT disse que o desmatamento ia aumentar, o PRODES aumentou o desmatamento. Mas, dessa vez, o número do DT estava muito baixo, 9%. A chance da tendência do DT era grande e realmente inverteu. Isso é só uma provocação, vamos dizer assim. Mas, o que prova é que o DT serve para o IBAMA. O DT é para mover a fiscalização em campo. Não é um bom indicador de um número preciso do que vai dar o PRODES. A exceção é o compromisso assumido pela redução do desmatamento na Amazônia Legal. Compromisso voluntário assumido. Falta completar dois anos, mas a gente tem, acho que a gente está, até com um saldo positivo em relação ao que foi proposto. Tem mais um? Era isso, ministro. Então, é isso. A primeira, reforçando aqui, reiterando os aspectos estratégicos dessa apresentação, é a segunda menor taxa da história do monitoramento, do desmatamento da Amazônia. O governo da presidenta Dilma tem as quatro menores taxas da história do monitoramento da Amazônia e a menor média, já registrada, em termos médios, do desmatamento da Amazônia. Mostra também, em relação ao compromisso de clima, da Política Nacional de Clima, que a meta é 2020 para chegar a 3.925 km², e que nós estamos, inclusive, antecipando, estamos mais à frente do que era esperado em termos de redução ao desmatamento. Também mostra um trabalho sobre o comportamento dos estados. Todos os estados apresentaram redução da taxa de desmatamento, com exceção do estado do Acre e do estado de Roraima. Esses dois estados tiveram, os números são pequenos relativamente ao que é o resto dos estados, mas tiveram um crescimento da ordem do Acre, da ordem de 40%, e Roraima também de 37%, 38%. Então, embora não sejam estados que sejam reconhecidos como detentores de desmatamento expressivo, mas houve um crescimento, e isso nós vamos ter que avaliar o que está acontecendo. Em todos os outros estados, o Amazonas reduziu em 20%, o Maranhão reduziu 39% em relação ao ano passado, o Mato Grosso reduziu 8% em relação ao ano passado, o Pará, 22%, Rondônia, 28%, Tocantins, 35%. Isso dá uma redução em termos médios de 18% e temos aí a taxa de 4.848 km². Então, fica aqui o registro, quer dizer, quando nós falamos que, eu falei inclusive publicamente que a gente acreditava que ia reduzir o desmatamento era em torno do que o presidente do IBAMA, o pessoal da fiscalização do IBAMA estava vivendo em campo, tem aqui, vou fazer um reconhecimento público, as equipes que estão lá ainda trabalhando diariamente, e a parceria com o INPE, o Campolino, nossa, um trabalho que, assim, a taxa foi, o Miri acabou de dizer, recebeu hoje, e como nós também temos um problema de agenda, está todo mundo desesperado, nós tivemos que anunciar por conta que amanhã e depois estaremos fora. Então, e o Campolino vai estar semana que vem no exterior. Então, tivemos que fazer com a ausência do presidente do INPE, mas que era a janela que a gente tinha. Então, é isso, a segunda melhor taxa de desmatamento da história, continuamos trabalhando, acabar com o desmatamento legal é a meta do governo. O trabalho para este ano, que já começou a taxa pródes, se sofisticou em torno de instrumentos para fiscalização, e o presidente do IBAMA, como o presidente do IBAMA, já falaram um pouco sobre isso na coletiva duas ou três semanas atrás, mas, obviamente, isso na medida que for tornando disponível a informação mais qualificada da fiscalização, terá o momento certo de ser divulgado. E eu quero chamar a atenção aqui, porque não é... Hoje, nós estamos particularmente também felizes, não só pelo esforço, mas pelo resultado de um trabalho muito duro e de conquistar mais essa vitória em torno de acabar com o desmatamento legal na Amazônia. Mas, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de divulgar o Terra Classe, que foi um outro trabalho feito com o INPE e com o Ingrapa, sobre o que aconteceu com a área desmatada na Amazônia. E é extremamente importante, fizeram a atualização 2008 a 2012, e observar que cerca de 23% do território desmatado estão em regeneração, em floresta secundária. E esse território é exatamente duas vezes e meia o que foi desmatado no período de 2008 a 2012. Então, correlacionando, eu não tenho só redução do desmatamento. Cristina, eu estou tendo floresta regenerando numa proporção maior do que foi desmatado nesse período. Então, convergir mais esses instrumentos, mais a implantação do cadastro ambiental rural, tenho certeza que nós vamos viver, nos próximos dois, três anos, um novo patamar de controle do desmatamento, de eliminar o desmatamento legal e, de mais do que, sermos ambiciosos no programa de recuperação florestal, como o Código Florestal determina. Então, é isso. Está aí para meus agradecimentos ao pessoal do Ibamba, do CMB, todos os ministérios que trabalharam, o CGI, CIPAM, Polícia Federal, enfim, tem uma turma aí enorme que está por trás disso. E, obviamente, meus agradecimentos ao pessoal do INPE, eu trabalho, eles guardam isso, as sete chaves. É uma ansiedade que todo mundo, não vaza dado nenhum. Agora, esse é o dado oficial. Aqueles, agora eu posso dizer, agora é oficial. Temos a segunda menor taxa de desmatamento da história da Amazônia. O resto é especulação, e eu convido que as pessoas acreditem no trabalho do governo federal. Nós estamos trabalhando duro para acabar com o desmatamento legal na Amazônia. Ministro Campolino. Eu acabei de receber oficialmente o ofício agora, porque acabou de chegar minhas mãos aqui, estou passando uma cópia para você, está certo? Porque o Peroni realmente me ligou e eu falei, mande os dados pela internet. Ele mandou aquela tabela. Por sorte, estava aqui o doutor Maurano, que pôde preparar a apresentação ao longo da hora do almoço. E eu fico muito satisfeito, porque eu acho que o interesse é público e nós temos que trabalhar de forma conjunta. A responsabilidade da fiscalização é do Ministério do Meio Ambiente, é do IBAMA, mas eu acho que os dados foram apresentados hoje conjuntamente com a Embrapa, mostra também um esforço adicional. E estamos à disposição para continuar trabalhando de forma conjunta naquilo que nós podemos apurar de informações que sirvam de subsídio a ação do Ministério do Meio Ambiente e a ação do IBAMA e que sirva de referência para aprimorar as políticas públicas. Eu não tenho nenhuma dúvida que o avanço no instrumental técnico, nas formas de aferição, estão avançando. E eu não sou da área, todas as pessoas sabem, mas por obrigação de ofício eu tenho que ler essas coisas e acho que estamos no caminho certo. E eu disse para a ministra Isabela, agora no intervalo, que essas coisas é preciso criar uma cultura, é preciso criar valores, é preciso sensibilizar a sociedade, é preciso legitimar as ações do governo. E eu estou convencido de que nós estamos no caminho certo e que temos que continuar nessa política de convencimento, de persuasão das pessoas que não tem outro caminho, etc. E, portanto, vamos continuar o nosso trabalho, é o papel do INPE, colaborar nessa ação pública, dando informações e instrumentos para a ação dos órgãos que fazem a fiscalização direta, o monitoramento e as políticas. Muito obrigado. Bom, é isso, gente. Agora eu vou, se alguém tem alguma dúvida, por favor, levantem as mãos e eu vou organizar. Vou começar aqui pela Cristina, depois... Aí depois a gente passa para cá, está bom? Vamos embora. Boa tarde, ministra, ministra. Boa tarde. Eu queria só entender melhor essa redução, certamente se deve a ações de fiscalização, mas como as taxas de redução variam de Estado para Estado, queria entender também se vocês têm elementos para dizer que ações dos governos estaduais também colaboraram para isso ou que outras ações do governo federal também colaboraram para essa segunda redução. E só queria confirmar, porque uma hora eu me perdi, essa é a segunda menor taxa, considerando, desde 88 ou 2004? Desde 88. Desde 88, tá. Então, é isso, queria entender melhor por que caiu. E eu sei que a senhora disse também que no Acre e Roraima vocês ainda vão entender, mas tem alguma indicação do que ocorreu no Acre e em Roraima para aumentar? Bom, a gente não tem isso detalhado nos Estados. O que acontece? Se a cidade é divulgada, aí nós vamos cotejar com as avaliações da fiscalização, os autos de infração, com a dinâmica, etc. Obviamente, por exemplo, o desmatamento ilegal está associado basicamente a duas situações muito distintas. Uma, se a pessoa desmata em área que não pode desmatar, por exemplo, a APP, reserva legal e uso restrito, com a história do cadastro ambiental oral, e com termos iniciado o cadastro ambiental oral e está acontecendo, nós vamos ter até dezembro deste ano 132 milhões de hectares na base do cadastro nacional, ou seja, um terço da área que está sujeita ao cadastro ambiental oral estará na base em dezembro. Ou seja, o cadastro está sendo feito. Isso pode ser um indicativo de que muitas pessoas que apostavam em fazer desmatamento estão buscando a regularização. Isso é um lado, mas nós vamos ter que checar, porque o cadastro é feito, como a gente fala, propriedade por propriedade, e depois nós vamos dialogar isso com os municípios, agregando os dados, etc., etc., como é a questão do PRODES e como é a questão própria do Terra Clássica e trabalha exatamente nas áreas desmatadas. Ainda, a questão de você desmatar em área que, segundo a legislação ambiental, você pode desmatar, ou seja, não está nessa classificação. O proprietário privado, particular, pode suprimir vegetação desde que é autorizado pelo órgão ambiental. E nós temos notícias recentes, aliás, eu tenho dito isso há três anos, inclusive de trabalhos publicados, etc., etc., que há muito desmatamento feito na Amazônia, aconteceu em área passiva de autorização, embora seja ilegal porque o órgão ambiental não o autorizou, por razões distintas, questão administrativa, atrasos, etc., etc. Então, isso tudo terá que ser investigado, terá que ser entendido, como também no Terra Clássica, hoje de manhã, quando a gente divulgou, a gente mostrou-se que a agricultura já não está pressionando, até 2012, não pressiona o desmatamento como pressionava no passado, porque está tendo migração de áreas de pastagem para a agricultura, como tem também migração de pastagem para regeneração para a floresta secundária. Então, nós vamos ter que entender como é que isso acontece em cada estado, a própria redução do Pará, em que áreas que isso aconteceu. Lembro que nós prendemos a maior quadrilha de desmatamento do Pará, mas foi em agosto que já tinha fechado a taxa prótese, então, isso poderia refletir na taxa prótese do ano que vem, que é o pessoal que atuava concentrado na BR-163. Mas lembro também que foi um ano que o IBAMA instruiu um número expressivo de processos criminais, ou seja, não tem uma ação articular na Copa Polícia Federal, o GGI, que é o Grupo Instituído de Coordenação das Ações, Integração e Descalização dos Órgãos Federais, pela Presidente da República, nós trabalhamos todo esse planejamento e avaliação periodicamente com esse grupo. Então, ano passado, eu acho que eu fiz uns quatro, eu pessoalmente coordenei uns quatro ou cinco reuniões, fora o que eles trabalham entre eles. Então, inteligência, tem muita inteligência acontecendo, e, obviamente, tem o esforço dos estados. Alguns estados estão trabalhando de maneira mais integrada com o IBAMA, de tal maneira que a gente possa reduzir o desmatamento. Agora, é óbvio, Cristina, que é uma taxa, é a segunda da história, mas é intolerável ter desmatamento na Amazônia, desmatamento ilegal. Nós temos que acabar com isso. Então, a meta do governo é acabar com o desmatamento. Não pode ter isso, entendeu? Do ponto de vista da ilegalidade, que é crime. Em nenhuma sociedade, pelo menos nós entendemos, no governo, nós não temos que conviver com o crime ambiental. Nós temos que eliminar o crime ambiental. Esse é o esforço e, daí, a sofisticação também dos novos instrumentos de fiscalização, desde o auto-inflação eletrônico até o novo sistema de controle de autorização, supressão e vegetação, integrado com os estados. Isso é uma novidade. Quer dizer, eu prometi que a gente entregar isso, saber o que está sendo autorizado por eles, para a gente poder colocar isso na base, já o referenciado, e saber, quando chegar na propriedade, o que tem autorização e o que não tem autorização, junto com o cadastro. O IBAMA também deve entregar isso agora em dezembro. Mudou, mudou de maneira bastante expressiva o sistema de fiscalização, como também está mudando essa cultura em relação ao cadastro ambiental rural e a necessidade de se regularizar. Agora, nós vamos analisar, vamos entender o que aconteceu no Acre, o que é o caso desse aumento, a pressão por assentamento. Temos que entender o que está acontecendo para poder aperfeiçoar o processo de fiscalização e de gestão. Então, é isso, mas, sem sombra de dúvida, é um grande resultado. A senhora que pediu... Pois não... Oi, querida, tudo bem? Não foi ainda, mas tudo bem. Fernanda Galvão, Globo News. Você pode falar... Segura aí. Eu falo, Al. Está gravando. Não, não, porque está gravando. Senão você não aparece. Foi? Ah, foi não. Vamos embora. Ministro, esses dados dos anos anteriores são os dados consolidados. O de 2014 é o dado parcial. O que a gente pode dizer? É que esse resultado de 18% é com uma margem de erro de 10 pontos? Não. Bom, deixa eu dizer... Bom, vamos lá. Deixa eu desfrutar. Vamos fazer essa pergunta. O INPE faz a taxa de desmatamento com base... Eu vou passar para o detalhamento técnico. Mas o que é? Porque já me perguntaram isso mais de uma vez. Ele faz a estimativa com base no número de imagens satélites, cobrindo o território que representa todo o desmatamento e a área predominante da taxa anterior. Esse dado, como ele mostrou naquela última tabela, essa aqui, como é que ele é corrigido em maio, abril, abril, maio ou junho do ano que vem? Eles fazem todas as imagens do resto da Amazônia. Mas imagens... Se você pegar aquele das bolinhas... Cadê? Pega lá para mim aquele quadro de bolinhas do mapa. Está vendo? Ali não tem um ponto de desmatamento. Então, se aparecer alguma coisa, ele vai agregar, mas normalmente não aparece. Então, isso aqui corresponde... A gente fala que é em torno de 93%, como ele falou, 93%, 94% do território do desmatamento, do território da Amazônia, ele tem o desmatamento. A gente não espera correção significativa. Vou dar um exemplo. Ano passado, quando aumentou o desmatamento, aumentou em 28%, nós divulgamos 28% o aumento do desmatamento. Corrigiu para 29%. Corrigiu 1%. No ano retrasado, quando reduziu o desmatamento, caiu... Aí, quando eles foram corrigir, reduziu menos 2%. Ainda reduziu para baixo. Então, é uma sintonia fina. Não é uma questão de margem de erro para cima e para baixo. Vai ser feita uma sintonia fina em função do número de imagens satélites, mas não se espera uma variação expressiva, até porque sofisticou a análise. Então, é isso que o INPE sempre explica. Agora, se o Maurano quiser algum dado técnico, depois te mostra objetivamente. Mas, mesmo que tenha uma correção, nós estamos esperando a correção no intervalo de 1% para 3%, que não muda o perfil de segunda taxa, a menor taxa da história do desmatamento. Está bom? E pode ser menor também, não é? Vamos usar essa expressão. Na faixa de... Como é que é? Erro, como é que é essa expressão? Margem de erro. Margem de erro. Pode ser para baixo. Pode corrigir esse número para baixo. Está bom? Ok? 2% ou 3%. Mais alguém desse lado de cá? Para cá. Quem é que quer perguntar? Pois não? Eu peço só que se identifique, tá? Beleza. Gabriel Luiz, G1. Dá para perceber. Ele tem uma faixa enorme. Então, no começo agora do mês, teve um protesto de manifestantes da Greenpeace aqui na frente da Caixa Econômica. Eles disseram que empresas ligadas a um programa da Caixa, de construção, elas são responsáveis por desmatar a floresta amazônica. O que o governo pode fazer em relação a esse tipo de empresa? Seria o caso de descadastrar? Vai haver alguma maior fiscalização? Bom, são duas situações distintas. Primeiro, essas empresas, eu não sei qual foi o protesto, então eu não vou poder qualificar a minha informação. Mas, em tese, você pode ter três situações distintas. A empresa, ela explora madeira, ela tem um plano de manejo autorizado para explorar madeira e esse plano de manejo é autorizado pelo Estado. Não somos nós que autorizamos. Então, se a empresa o faz e tira mais do que está autorizado, ela está praticando uma ilegalidade. Então, o primeiro sistema de controle é do algo estadual, que autoriza a supressão e é responsável pelo controle do manejo florestal, assim definido no além de 2006. Segundo caminho que pode ser, a empresa desmata, ela compra ilegalmente madeireiras. Então, tem que fiscalizar a empresa, assim, do ponto de vista do consumo da madeira, da matéria-prima dela. Também é papel do governo estadual e supletivamente do IBAMA, que é esse sistema que eu acabei de falar, que nós estamos melhorando a parte, vamos deixar tudo eletrônico, do chamado documento de origem florestal, de onde vem a madeira. Terceiro, o processo que a própria sociedade tem de certificação, de origem, quer dizer, são os chamados selos. E a Caixa Econômica, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, trabalha com exigências que nós fizemos aqui sobre a questão ambiental. Se o fornecedor está envolvido, fornecendo coisa ilegal, tem que descredenciar. No meu entendimento, tem que descredenciar. E aí, vou dar um exemplo. Há dois anos atrás, é isso, Luciano, Jair, o IBAMA fez a fiscalização com a Polícia Federal no Polo Madeireiro de Belém. Não foi isso? Dois anos atrás? 2010. 2010. Então, olha como o tempo passou. Operação Delta. 95% das empresas do Polo Madeireiro de Belém foram autuadas e tinham problemas com a documentação de origem. E elas estavam todas licenciadas e fornecendo madeira para o mercado. Então, assim, fiscalização em cima e controle para o par dos estados que autorizam as empresas, com seu licenciamento, etc., a funcionar e ter controle de origem. É a mesma história de você estar comprando carne sem saber de onde você está comprando. E aí, os acordos com o Ministério Público, os tempos de ajustamento de conduta para você segurar as cadeias produtivas. Agora, temos que acabar com a madeira ilegal no país. E é isso que dificulta as concessões florestais no país. Tem uma especulação dizendo que não queriam anunciar os dados porque poderia trazer um mau número para o governo. Querido, olha, dizia para você. O governo não trabalha com especulação. Eu trabalho com trabalho. Quem faz papel de especulação não trabalha em governo. Eu não ganho dinheiro especulando. Eu ganho dinheiro trabalhando e entregando resultados como servidora pública. Então, eu não trabalho com especulação. Está aqui. Muita gente especulou muita coisa. Vamos dar um exemplo. Há sistemas não oficiais que circulam, como o caso do sistema SAGE e do Amazon, apontam, como foi dito, vários veículos colocaram, aumento do desmatamento. Agora é oficial. A taxa PRODES é a taxa oficial do país. É a taxa do desmatamento. É aquilo que é oferecido pelo governo brasileiro formalmente perante a Convenção de Clima. Está aí a taxa. Não quer dizer que outros sistemas não possam acontecer, não possam monitorar, não devam fazer. Aliás, eu já falei isso publicamente. Agora, eu não posso misturar métodos, eu não posso misturar informação. Então, uma coisa é a informação do IBGE, por exemplo, outra coisa é o dado oficial do país, outra coisa é a informação de uma pesquisa, de um pesquisador. Então, eu não vou trabalhar com isso. Eu trabalho com a taxa do país. E o mais engraçado é que esse dado aqui, esse dado do PRODES, ele é auditado depois de um comitê técnico-científico do Fundo Amazônia. Que, aliás, os cientistas brasileiros são sentados lá. Se o nome você faz parte, não é? Fez, mas não, fez parte. Agora não pode mais, porque é do governo. Já está geneticamente modificado. Mas, cientistas independentes. Faz parte desse grupo um pesquisador do Imazon, que audita os números e confirma, e confirma perante a Noruega. Então, assim, não vamos confundir os papéis políticos. Eu trabalho para o governo e estou dando o dado oficial, é auditado e informado formalmente perante a Convenção de Clima. Os outros sistemas acontecem, são importantes para a comunicação, para a diáloga com a sociedade, desenvolvimento científico, números, tudo isso nós usamos para sofisticar o nosso processo de aperfeiçoamento e formulação de políticas ambientais. Está bem? Agora eu não especulo. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, todos os dados estão sujeitos a críticas. Nós não seguramos informação, tanto é que era o nosso desejo que as informações fossem divulgadas o mais rapidamente possível. Eu divulguei aqui agora. Eu fui informado por telefone. O ofício só chegou agora. Nós achamos que devíamos divulgar imediatamente para não guardar a informação. Isso tudo tem que ser aberto. A imprensa tem um papel decisivo nisso. As informações têm que ser divulgadas. Têm que ser criticadas. Eu aproveito para fazer aqui um reconhecimento do trabalho que o INPE vem fazendo. Mas, no mundo científico, tudo está sujeito à crítica e de sugestão. Só que as instâncias têm que ser instâncias científicas. Se vier alguém que prove cientificamente que a estimativa está errada, o INPE seguramente reconheceria. Mas tem que provar. Não pode ser uma coisa especulativa. Os trabalhos estão abertos, estão divulgados. As metodologias estão divulgadas. Todas as fontes de informação. Todos nós sabemos que existem dificuldades. Eu não sou da área, mas já me foi dito várias vezes. Se na hora que o satélite passar tiver nuvem, não vai dar para ler. Então, são essas coisas que a gente tem que ter consciência crítica. Porque o interesse tem que ser um interesse público. Todos nós queremos impedir ou evitar o desmatamento da Amazônia. Tem muitos agentes simultâneos. O papel dos estados, o papel das comunidades locais, o papel do governo federal, os seus órgãos, quer dizer, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente. Hoje, a Embrapa apresentou aqui um belo trabalho, está certo? O que está sendo feito de recuperação foi feito juntamente com o INPE, está certo? Então, eu acho que esse é o procedimento. Nós estamos abertos, está certo? Tanto é que eu fiz absoluta questão de divulgar a informação assim que ela chegasse. Eu saí daqui e falei com a ministra Isabela. Eu tenho uma agenda. Aqui está comigo. Eu tenho que presidir uma reunião do Conselho de Administração da BDI. Mas eu falei, vamos divulgar logo a informação, porque depois eu não posso. Certa manhã, eu tenho a agenda fora. Segunda-feira, eu vou embora para a China para ver o lançamento de satélites. Então, vamos divulgar logo a informação assim que ela esteja disponível. Então, esse é o procedimento. Agora, está aberto. Todo mundo pode criticar, pode sugerir, pode questionar. A equipe do INPE está aí para isso, está certo? Eu, que inclusive aproveito para agradecer o esforço que eles fizeram, inclusive com muitas críticas, suspeita, que a gente estava segurando a informação. A informação não estava segura, tanto é que ela está disponível. Está certo? Pois não. Vocês podem só se identificar, por gentileza. Oswaldo, repórter do ISA, do Instituto Socioambiental. A senhora falou que não tem dados para os estados, não é isso? Para as zonas mais intensas, de desmatamento, por exemplo, BR-163, Altamira, vocês também não têm nenhuma avaliação. Perdão, deixa eu dizer. Temos os dados. O INPE tem os dados, vão ser divulgados. Eu não tenho aqui. Análise, quando sai, sai com toda a região, um a um, onde é que aconteceu o desmatamento, etc., etc. Eu não tenho uma análise por que é que cresceu tanto no Acre. Entendeu? Nós vamos sentar e vamos discutir como faz todo ano. Coteja a fiscalização, coteja a tendência, o que esse desmatamento pode ser autorizado, que a gente não sabe, vão ter que cruzar os dados com o governo do Estado. Então, tem um trabalho que é feito dentro do fórum do secretário de Membem da Amazônia, junto com o Ibama, e tem um desdobramento doméstico, vamos chamar assim. Agora, a análise, onde aconteceu o desmatamento, é com toda a taxa prótese. Isso estará disponível no site do INPE. Só mais uma pergunta, ministra. A senhora, ano que vem, a gente tem, vamos dizer assim, a reta final para as negociações em relação a Paris, 2015. A senhora acha que essa taxa deixa o Brasil em posição mais confortável, tem algum impacto na posição do Brasil nas negociações em relação ao posicionamento do Brasil? Bom, o impacto sobre as negociações, não, porque, aliás, o Brasil apresentou uma proposta para a negociação, está submeter à Convenção de Clima a proposta de negociação para sairmos do impasse e podermos ser bem-sucedidos, não só em Lima, como nós um planeta, como em Paris. Então, mantemos com isso o perfil do Brasil de apresentar propostas no sentido construtivo e de buscar soluções. Lembrando a vocês que a proposta feita de ter um acordo global a partir de 2020 ou depois de 2020 foi o próprio Brasil que o fez em 2011, que topava ter um acordo global com obrigações para todos os países em 2011. Fui eu que fiz essa proposta em nome do governo brasileiro numa conferência no meu discurso. Então, eu tenho clareza sobre o que nós estávamos propondo. E apresentamos uma proposta agora que chama Convergência Concéntrica, são esses nomes elaborados que os cientistas inventam junto com os negociadores, que, na realidade, procura acolher todos os países do mundo desenvolvidos em desenvolvimento com metas obrigatórias para atingirmos um novo patamar em relação à mudança do clima. Se isso tem outras propostas sendo negociadas no mundo, outras propostas e contribuições sendo colocadas, Lima vai recepcionar isso com os elementos necessários para o acordo e ano que vem será um ano complexo de negociação e de entendimento para ver se nós seremos bem-sucedidos em Paris. Um lado. O Brasil, como você sabe, não é um país que tem obrigações de redução de emissões do ponto de vista da Convenção. Nós somos um país em desenvolvimento. Então, temos aqui uma política nacional aprovada em lei que estabelece metas de redução até 2020. Estamos cumprindo essas metas de redução até 2020 em relação ao desmatamento e em relação às chamadas políticas setoriais, que tem um plano setorial aprovado, mostrando que o desafio do Brasil era mudar a sua curva de business as usual. Se isso não é necessário ou não for necessário, nós estamos fazendo as consultas agora à sociedade brasileira para que o Brasil estabeleça quais são os seus novos compromissos a partir de 2020, que seriam parte daquilo que nós vamos oferecer como compromisso à negociação de Paris. Isso está acontecendo agora. Nós estamos fazendo várias consultas, vários segmentos da sociedade brasileira para que o governo possa consolidar uma proposta e chegar a que queremos reduzir tanto ou podemos, em caráter compulsório, reduzir tanto a partir de tanto. Aí é como se constrói a proposta. Está sendo feito neste ano de 2014 e continuará a feira de 2015. Também em 2015, o Brasil lança o seu Plano Nacional de Adaptação, cumprindo a política de clima. Também o Brasil já está com o seu Plano Nacional do Clima revisto. E sai agora a estratégia de RET. Então, todo o trabalho da agenda de clima no Brasil está sendo cumprido. Se isso não é suficiente para a ambição do Brasil pós-2020, nós vamos discutir isso em 2015 com a sociedade e vamos pactuar com a sociedade de lato senso. Os agentes econômicos, os agentes de negócios, os agentes políticos, os agentes sociais, os ambientalistas, todos que estão envolvidos nisso. Então, eu não vejo nenhum problema em relação à questão de taxa de desmatamento a isso. O Brasil tem um compromisso nacional de reduzir o desmatamento e nós estamos cumprindo isso. E, obviamente, que eu não vou esconder a minha felicidade de ter, sim, na minha gestão, eu sou ministro durante cinco anos, os cinco menores taxas de desmatamento da história. E no governo apresentadinho, porque esse foi o compromisso que eu tive com a presidenta, de nós reduzirmos o desmatamento. Nós temos a menor média e você sabe que a redução de emissões é em termos médios, não é em termos absolutos. Tem outra coisa, as pessoas anunciam dados ligados a um ano em termos absolutos e sempre em emissões brutas. Nós estamos falando em emissões médias e em emissões líquidas. Nós temos a menor média de redução de emissões relacionadas à questão do desmatamento. Isso é tão verdadeiro que no fundo da Amazônia, que você também sabe pelo ISA, que tem lá um comitê que julga, independentemente, o que são as emissões evitadas, se nós formos pegar a contribuição só do ano passado, mesmo com o aumento que teve, mesmo com o aumento que teve, a contribuição de redução de emissões seria devida, em termos médios de carbono ao Brasil, do que está no fundo da Amazônia, 12 bilhões de dólares. Se eu pegar de lá para cá, eu ouso que dá mais de 10 bilhões de dólares se formos calcular o que o fundo da Amazônia remunera. Por quê? Porque nos últimos anos, o desmatamento e outras medidas, embora em menor proporção, porque nós somos um país em desenvolvimento, são responsáveis por 650 milhões de toneladas de CO2 equivalente de redução de emissões. Isso equivale à emissão de países desenvolvidos como um todo, um conjunto de países tipo o Reino Unido. Então, o Brasil tem posições confortáveis, não para negociar, para reafirmar as suas opções políticas que são do povo brasileiro. Foi o Congresso Nacional que disse que queria uma política nacional no nosso clima, compulsoriamente estabelecendo metas para a gente nacionais. E nós estamos cumprindo essa meta, nós vamos cumprir as metas. Em 2015, o Brasil será o segundo país do mundo em implantação de parque eólico. Então, está na hora de contabilizar o que está sendo feito, o desforço. Tem uma crise de água agora, tem que ligar as termoelétricas, está emitindo, vai ter que fazer no balanço, no período, não é no ano, e no período, como é que isso reflete em termos de emissões. O Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou, semana passada, semana retrasada, semana retrasada, o cenário de emissões do Brasil até 2012. E dá lá, 44% de edição de emissões, 43%. O Açaí acabou de divulgar também cenário de emissão projetando para o futuro coisas como é que podem trabalhar em termos de política. Ou seja, estão sendo sete exercícios no Brasil de várias instituições, o que é muito importante, para subsidiar uma tomada de decisão à medida que avançar na negociação de compromisso compulsório. Agora, eu entendo que o Brasil tem uma posição mais protagônica e confortável porque nós estamos em matriz energética com cerca de 50% de renovável, 47%, que pode chegar a 52%, 53%, foi o compromisso global. Tem uma matriz elétrica de mais de 85% de renovável, o Reino Unido tem 3%. Pergunta como é que esses países vão chegar a 50% de renovável. Então, essas discussões são discussões que são para valer, é isso que é objeto de negociação e que é isso que está todo mundo buscando convergir nas negociações. Então, eu estou fazendo aqui, cumprindo o que é uma política nacional de reduzir o desmatamento da Amazônia e reduzir as emissões associadas a esse desmatamento e vamos cumprir a meta. É isso que é o objetivo do governo. O ministro Camponino vai ter que sair porque ele vai presidir a reunião. Eu vou pedir licença, eu estou com a reunião já pendente, estão presentes aqui o doutor Marano, o doutor Armes, que são do INPE, o doutor Nobre, que é do MCTI, qualquer esclarecimento adicional. Infelizmente, eu não vou deixar as pessoas me esperando na reunião. Muito obrigado. para gravar. Posso? Pronto. Para a ministra Trubem, João da Folha de São Paulo. Na verdade, só uma pergunta de informação mesmo. Primeiro, esse dado se refere a qual espaço de tempo exato? Quais meses? De 2013 e 2014. De agosto de 2013 a julho de 2014. Agosto a julho. É a taxa PROD de 2014. Esse é o dado oficial do país. Certo. Agora é oficial. Sim. Como a Folha gosta de falar. A minha segunda pergunta é se a senhora acha que houve uso político dos dados que antecederam o PROD. Dos dados que antecederam o PROD? Sim. Quais dados que antecederam o PROD? O dado do IMAZON, por exemplo. Não. Ah, falando do IMAZON, eu não posso correlacionar aquele do IMAZON com outros sistemas de alerta, de informação. Cumpre o papel dele como sociedade civil. Ele tem o sistema dele. Se foi feito uso político, não foi pelo governo. Isso eu posso assegurar. Eu não estou fazendo uso político, eu estou dando um dado oficial do país. E o PROD, que é a taxa oficial do país, é produzida desde 2007, entre novembro e dezembro, para atender a conferência das partes e, no semestre do ano subsequente, é feita a sintonia fina e o ajuste final informado formalmente à convenção de clima. Então, nós estamos seguindo o procedimento de 2007. Tá? Ok? Acabamos, gente? Ok? A última pergunta. Frederico Brandão, do WWF. Eu só queria que ficasse... Eu não entendi exatamente. Foi apresentado que o DETER teve um aumento, mostrou a tendência de aumento de 9%. Eu queria entender o que aconteceu para essa redução. Só entender, de fato, essa diferença. São duas metodologias distintas. O DETER não é feito para fazer medição de desmatamento. O DETER é um sistema do INPE, trabalhado em parceria com o IBAMA para gerar alertas sobre áreas de desmatamento. Possíveis áreas de desmatamento. Ok? Ele não é a tecnologia, as imagens, tudo que eles usam é diferente do que o sistema PRODES usa. O PRODES usa o sistema LANDSAT com a resolução maior, em cerca de 6,25 hectares, o DETER em cerca de 30 hectares. Então, não dialoga. A com B não dialoga. É óbvio que é como o Mauron nos explicou. Se a gente olhar a curva, quando você tem tendências muito grandes de aumento ou de redução, de alguma forma o DETER está capturando o que pode convergir. Quando você tem o DETER anual, o DETER mensal, como as pessoas querem, que agora é para uso da fiscalização. Quando você pega dados curtos, por exemplo, ano passado, o DETER que fechou 9% e deu uma redução de 18%. Quer dizer, é muito pequeno para você dizer que vai aumentar 9% ou vai aumentar 10% ou 20%. É que nem ano passado, se eu quiser fazer uma correlação, correlacionando com outro sistema, que é o sistema do Imazon, que também não dialoga, o Imazon disse que ia aumentar a taxa de desmatamento em 92%, aumentou 29%. Aliás, se pegar toda a série histórica do Imazon sobre PRODES e o SAD Imazon, não coincide nenhuma vez. Inclusive, a atual. O Imazon disse que ia subir 2% e reduzir o 18%. Então, tem uma diferença de 11% e 11%. São métodos diferentes, procedimentos diferentes, e a gente insiste na comunicação que está se medindo coisas diferentes e fazendo como se fosse informação truncada. Não é verdade. Então, o IPE tem dois sistemas, um para o IBAMA de fiscalização e o que mede a taxa de desmatamento oficial do país é o PRODES, que é o que está colocado aqui. Então, houve uma queda de desmatamento no Brasil. Dado oficial do Brasil, reduzimos o desmatamento da Amazônia e temos a segunda menor taxa e nos quatro anos do primeiro governo do presidente da Dilma, temos as quatro menores taxas da história do monitoramento e desmatamento na Amazônia. O resto é continuar trabalhando, então tratem de reduzir mais, tá bom? Muito obrigada a todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.